alguns atores de Hollywood, né, que são fregueses e clientes. Tom Cruise tá benzão aí, hein? Pois é, então tá todo mundo lá. Clientes, né? O que mais? E o lance da maçonaria? Maçonaria, você teve dentro ou tá dentro ainda? Tô dentro ainda. Eu fui praticamente todos os graus e a gente fez uma limpeza de dentro pra fora. É que o que ele chama de satanista não é aquele clássico que vai lá, tipo o bebê de Rosemary, e tal. Mas a maioria do que a gente chama de satanista é só um cara que é ruim. Às vezes o cara nem sabe o que é, nem pratica magia. Ele não adora satanista. É só um cara ruim. Ele serve ao diabo. Tem um monte de político que serve ao diabo, mas o cara não faz magia, não faz nada. Ele é só gente ruim. Usa um termo, ok, respeito. É que pra gente, quando a gente fala de satanista, é o cara que vai lá efetivamente fazendo magia e essas quantidades não tem. Quando ele fala de 20 mil pessoas e tal... Existe, mas é um pouco... Poucos, poucos, poucos. O que ele chama de satanista seria... A gente chama de, sei lá, cara egoísta, o cara maléfico, né? Eu acho que o egoísmo é a razão, né? Então, simbolicamente, são satanistas, né? O cara que, tipo, se todo mundo morrer... Pensa num cara que tá desviando dinheiro dos oxigênios, dos caras morrendo em Manaus, como teve. Pois é. Pô, que tipo de humanidade tem um cara desses, né? O negócio tá tendo alagamento e os caras mandam medicamento e tal e o vereador, não lembro o que foi, o cara desvia a porra e fica vendendo no mercadinho dele. Então, mano, que tipo de humanidade tem um cara desses? Só que esse cara, ele não tá lá fazendo um ritual, acendendo velho, não sei o que lá. O cara é só mal. Ele tá infectado, eu chamo nesse termo. E aí você tem, sim, caras que vão lá fazer rituais, etc. Mas eu acho que é minoria, né? A maioria, a galera que é... Muita gente serve ao diabo, isso é fato. Então, essas pessoas que servem ao diabo... Servem ao diabo, acho que é o termo melhor. O cara é um escravo, basicamente. Ele nem sabe. Ele é uma ferramenta e... Uma ferramenta. Uma ferramenta, né? O diabo apropria da maldade humana, pode potencializar aquilo. Mas ele dá alguma coisa. Ele tá dentro de tudo que é lugar também. Não, ele vibra na mesma frequência, ele é peça de manobra. Massa de manobra. O cara acha que tá certo, pô. O cara que tá lá, sei lá, roubando oxigênio dos caras morrendo de covid e não sei o quê. O cara, sei lá, se você pegar o cara e sentar aqui e falar Manu, por que você faz isso? Ele vai ter uma justificativa. Ele vai ter uma justificativa. Ele vai achar que tá fazendo bem. Sei lá, eu não sei. É pela minha família. A gente não consegue entender a alma de um desgraçado desses. É diabo em fazer estágio, né? Ele tem certas atitudes humanas. Mas existe aquela figura clássica do satanista de adoradora, sei lá. Sim, sim. O demônio se materializa, que tem rituais de ter contato sexual. Esses estão em tudo que é lugar. Alta magia. Estão espalhados. Pode ter em algum lugar que a gente não sabe. Sei lá, você tem até pastor nessas. Pô, eu tive uma galera que cuidava de igreja, não sei o quê. Ele falou que o pastor fazia sacrifício de bode embaixo do altar e tal. E aí, quando ele fazia aqueles desencapetamentos e não sei o quê, os demônios que estavam ali eram tudo ligados. E aí, a igreja do cara desabou. Esses caras não duram muito, né? Mas acontece. Quando eu fiz aquele jogo lá dos pastores, cara, a gente pegou muito exemplo de cara infiltrado. Eu falei, porra, tem lugar melhor para um satanista se infiltrar do que na igreja? Aí você tem padre pedófilo, você tem... Em todas as igrejas. Tudo que é culto. Não estou falando... Não tem nenhuma religião específica aqui. Mas tem em todos os lugares. E é sempre um ou outro que chama a atenção. Mas você vê, se você pegar todos os pastores ou todos os padres e quais são os corruptos, os satanistas e tal, é uma quantidade ínfima. Ainda bem, né? Mas a tendência, no final dos tempos, é isso aumentar ou não? É se corromper mais? Eu creio que sim. O mundo está piorando, né? Jesus fala em Mateus, capítulo 24, que as coisas vão piorar. Vai ficar piora. É angústia. Mas eu acho que está certo. Como nunca vieram, nem tampouco haverão de haver, né? Então, não vai enfrentar um avivamento agora. Eu creio que no período da grande tribulação, sim. Porque aí o pessoal não tem para onde correr, aí acaba voltando para Jesus. Você passa um dia no Twitter, você vê que... É, você está no inferno. Está no inferno, cara. A humanidade não está melhorando muito nesse... Traz um teclado, fica tudo muito valente. Então, essa escalada agora dessa briga de um contra o outro, isso tem a ver também. É uma confusão... Ah, com certeza. Sherym Craig, com certeza. É isso aí. Que tempo ingeram a Batista? O seu funcionário? É isso aí?